Olá, ecomeceseiros, essa semana o Mercado Livre surpreendeu a todos, habilitando o flex em diversas cidades espalhadas por todo o Brasil. Cidades do interior de Minas, muitas cidades de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, muita cidade foi habilitada essa semana o flex e a galera tá louca, querendo saber mais informações, nada disso tava previsto e é por isso que eu tô fazendo um vídeo atualizado sobre o flex do Mercado Livre aqui. Nesse vídeo eu vou explicar o que é, como ativar, quais são as configurações, como você vê se tá ativo aí para a sua cidade, como funciona, quanto custa, se vale a pena, enfim, tudo que você precisa saber pra utilizar aí o flex do Mercado Livre, que na verdade é o enviro ao mesmo dia por Motoboy. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, mercado livre, novidades que chegam sem aviso, não deixa de se inscrever no nosso canal e clica no sininho das notificações pra saber sempre que sai um vídeo novo. Roda a vinhetinha, vamos descer pro computador pra eu mostrar todos os detalhes que você precisa saber pra trabalhar aí com o flex do Mercado Livre. Então pessoal, este é o link, vou deixar aí na descrição, o link pra que você possa habilitar, ativar o flex aí na sua conta. Esse link é interessante porque ele já te mostra aqui embaixo se a sua região vai ter o flex ativo, né? Você tem como ativar pra sua região. Aqui você tá vendo, ó, entra com uma conta para conferir as tarifas com base na sua localização. Então na hora que você entra com a sua conta, ele vai te mostrar não só as tarifas, mas quais regiões que você pode enviar o flex, beleza? Então agora eu abri o mesmo link aqui na aba onde eu utilizo o Mercado Livre. Vocês vão ver aqui embaixo que ele já me fala quais são as regiões, tá? E aqui eu posso olhar quais são as áreas próximas onde... Depois nós vamos falar das tarifas, tá galera? Mas enfim, só pra vocês entenderem. Aqui ele já fala quais são as áreas próximas onde o valor do envio do flex é R$8,90, áreas de média distância R$13,90 e áreas de distância R$15,90. Eu tô aqui em Belo Horizonte, pra quem não sabe, quem não percebeu meu sotaque de mineiro, né? E aqui a gente pode ver, ó. Então aqui, ó. Aqui a região centro-sul aqui de Belo Horizonte é R$8,90. Se eu jogar aqui, ele vai mostrar quais são as regiões aqui e o valor do frete é R$13,90. E se eu jogar aqui, ele vai mostrar em azul. No caso aqui, o meu aqui, ó. Lagos Santa, Pedro Leopoldo, Caeté, Cidades, aqui, Sarzedo, Betinho, Matheus Leme, onde o valor é R$15,90. Depois nós vamos ver em configurações que você pode falar qual região que você quer atender. Se aqui não estiver mostrando nada pra você, provavelmente porque a cidade que você está, né? Não tá podendo ativar o flex. Por isso que eu quis começar mostrando essa área aqui. Mas, galera, muitas cidades, muitas cidades mesmo começaram a ter o flex. No interior de São Paulo, cara, as principais cidades todas já estão em muitas cidades, inclusive cidades pequenininhas, já está disponibilizando o flex. Beleza? Vamos voltar aqui pra gente ir explicando algumas coisas. Primeiro, cara, o que é o flex? O flex nada mais é que o motoboy do Mercado Livre, que ele permite que o cliente compre e receba no mesmo dia a encomenda, porque ela é enviada por motoboy. Tá, vamos lendo aqui algumas informações e eu vou explicando melhor pra vocês como funciona. Duplique suas vendas oferecendo envios no mesmo dia da sua cidade. Primeiro que essa já é... Não é que é uma mentira, mas é uma semi-verdade. Por quê? A gente sabe que o flex em São Paulo, ele é muito forte. Primeiro que o consumidor da cidade de São Paulo, agora estou falando de São Paulo, cidade, não estado. O consumidor da cidade de São Paulo já está acostumado, já sabe que existe o flex e já está acostumado a comprar pelo flex. Então, realmente, eu conheço pessoas, inclusive, que vendem mais pelo flex do que pelo envio normal, por exemplo. Tem pessoas que, às vezes, é de São Paulo, mas não vendem tanto pelo flex. O que eu entendo, cara? Quanto o mix de produtos que você trabalhar, o seu nicho, quanto mais de necessidade for, de urgência, maior vai ser a participação dos seus envios por flex, por motoboy, porque as pessoas têm urgência e a entrega é no mesmo dia. Agora, quando a gente sai de São Paulo, capital, esse percentual de vendas já não é tão grande assim. Em Belo Horizonte, aqui, a gente já tem o flex, imagino, chutando aqui. Eu perco completamente a noção de tempo, porque eu estou ficando muito velho, mas acho que, sei lá, uns dois anos, talvez uns dois anos, eu imagino, que a gente já tem o flex aqui. A gente vê que, gradativamente, vai aumentando um pouco as vendas de flex, mas ainda ela não é tão relevante igual ela é em São Paulo. Eu estimo aqui que, hoje, talvez, no máximo, 10% das minhas vendas são feitas por flex. Eu vou mostrar aqui bastante detalhe para vocês, durante esse vídeo, para vocês entenderem melhor. e vou mostrar, inclusive, as minhas vendas e tudo. Então, para ativar, você vem aqui, clica em ativar. No meu caso, ele vai vir aqui e vai falar que já está ativo. E, caso você não esteja ativo, você vai poder ativar, se, claro, falar que na sua região pode. E aí, algumas informações importantes. Os envios no mesmo dia, e, como eu estou falando, tem mais exposição. Depois, nós vamos ver que tem um filtro para você definir qual o horário de corte que você vai conseguir atender no mesmo dia. Nós vamos entender. Eu sei que tem muita dúvida, galera, mas nós vamos chegando lá aos pouquinhos, tá? Além de entregar na segunda a sexta, no mesmo dia, você pode adicionar os finais de semana também para oferecer uma experiência ainda melhor para os seus compradores. Então, você pode incluir sábado e domingo no flex. E eu não faço aqui. Sábado e domingo a gente não trabalha, mas você tem a opção, inclusive, da sua empresa trabalhar sábado e domingo oferecendo um flex. Informação importante para a gente começar a entender. Entrega do seu jeito. Com o envio flex, você gerencia as suas entregas e a controla do início ao fim. E você tem duas formas de trabalhar com flex. Use os veículos que você preferir. Você pode usar o seu próprio veículo ou contratar serviços de entregas que preferir. Aí ele fala, ou escolha algum dessa lista. Eu vou clicar aqui. Tem mais algumas informações, galera? Todas as informações, eu vou deixar o link aí. Mas as mais utilizadas aí são essas três. São as que tem mais integração com o Mercado Livre. Eu uso a R3 Express. Inclusive, a gente tem um cupomzinho de desconto. Onicanal. Você ganha, não sei se é 10% no primeiro mês, uma coisa assim. Vou deixar o cupom aí. Mas tem a J3 também, que já atende na maioria das nossas cidades. E tem outras. Aqui, na verdade, ele mostrou para mim as de Belo Horizonte. Vejam que os DDD são tudo de 31. Você entrando aí, se na sua cidade tiver, ele vai te mostrar aí os da sua cidade, se tiver. Obviamente, as cidades pequenas, aliás, provavelmente todas as que não tinham flex foi habilitada nessas semanas. Eu não tenho a lista, galera, mas é cidade pra caramba. Muita gente me falando aqui, me chamando com dúvida e tudo. Elas ainda não vão ter, nesse primeiro momento, essa empresa que faz. Então, você não precisa de usar essa empresa. Você pode, você mesmo, fazer. Beleza? Vamos explicar mais um pouquinho melhor aqui. Se você mesmo fizer, você vai ter que usar um app do Envios Flex, que é esse aqui. Para que você e seu comprador possam ver o status da entrega, seus integradores precisam usar o app do serviço Flex. Então, se você mesmo fizer, você vai ter que baixar esse app aqui. E por esse app, você vai ter as informações. Você vai logar na sua conta, vai ter informações da venda. É lá que você vai falar assim na hora que for entregue. É lá que o comprador vai poder acompanhar e tudo mais. Mas quem, igual eu, já utiliza a R3 ou similares, a gente consegue conectar no aplicativo deles as nossas vendas. Então, já fica tudo integrado. A gente não precisa fazer nada. O Motoboy passa aqui, leva. E esse é o único trabalho que a gente tem. é muito bom. E o valor costuma ser muito baixo. Mas se na sua cidade ainda não tem, eu imagino que essas novas, quase nenhuma vai ter por enquanto uma empresa que faça. Mas isso deve mudar em breve, porque é uma oportunidade muito boa para as empresas de Motoboy de qualquer região que seja. Você pode definir a área que você vai trabalhar e, enfim, você mesmo entregar. Essas empresas, quanto que elas cobram? Normalmente elas cobram um valor fixo. eu pago na R3 R$ 11,90. Se eu não me engano, e eu acho que é isso mesmo, teve um aumento para R$ 12,90. Quem entra agora paga R$ 12,90. Eu, como entrei antes, eles conseguiram manter esse valor. Mas o ideal é que você veja todas que estão nessa região e corte com elas e vejam qual é melhor de vocês trabalhar. As duas que eu tenho muito feedback, que estão em todas as principais cidades que hoje já tem flex, são essas a R3 e também a J3. A gente tem parceria só com a R3 e o cupom que eu falei com vocês. Vamos adiantar aqui um pouco, galera. Depois que você ativar, só para a gente não sair do mesmo assunto aqui. Depois que você ativar, e aí se a gente for aqui no resumo das vendas, o resumo da conta aqui, vocês vão ver que vai ter aqui preferências de venda. Cadê? Preferências de venda. E aí aqui embaixo, envia os flex. Aqui que você pode habilitar também, é outro caminho, habilitar ou inabilitar aqui. E aqui que a gente faz a configuração de envio. Então, olha só. Faço em dias no mesmo dia. Você coloca sim. E aí você ganha essa tarja e chegará hoje até o horário de corte. E aqui a gente configura de segunda a sexta. Você veja que o meu não está marcado sábado nem domingo, só faz de segunda a sexta. A partir de que horas e até que horas é feita a entrega. Esse a partir de que horas normalmente você vai colocar após o horário de corte. Então, assim, o nosso horário de corte está meio dia. Por quê? Porque ele chega mais ou menos uma hora que a gente não quer ter o risco de vender e não conseguir entregar. Então, isso vai depender cada um do seu horário. Quanto melhor você conseguir negociar com a transportadora ou você mesmo fizer o horário de corte maior, por exemplo, eu posso fazer o horário de corte de 18 horas. então eu vou ter tarja de entrega no mesmo dia até 18 horas. Eu vou vender muito mais porque a maioria das pessoas vão estar igual eu meio dia, 13 horas e fica o horário de corte. Então, passou esse horário, quem consegue entregar ainda no mesmo dia fica meio sozinho ali, com pouca concorrência que chegará hoje e vende muito mais. Você pode limitar aqui o número mais de envio, pode pôr um valor alto aqui para não ter problema. E aqui embaixo, galera, está a área de cobertura, olha. E aqui você seleciona qual você quer trabalhar e qual você não quer. O nosso está tudo aqui marcado, mas, por exemplo, supõe que eu mesmo vou fazer entrega, estou começando, você pode fazer só na região bem próxima de você. Então, se você não quiser, não quero fazer aqui no leste, eu venho aqui, arranco fora no leste de Belo Horizonte, no oeste, por exemplo, está vendo que você sumiu aqui do mapa quando eu tirei o oeste. Então, você configura quais são as regiões que você quer atender. E aí, ele mostra, inclusive, para cada região qual que é o valor do frete do Flex. Entenda aqui, veja, um valor vai estar entre R$8,90, R$13,90 e R$15,90 no meu caso aqui. Depois, vocês vão entender como é que funciona esse valor, quem que paga, tudo isso eu vou mostrar, planilhar para vocês aqui entenderem melhor, beleza? Inclusive, você pode pegar os próximos feriados. Ah, eu vou oferecer Flex, sei lá, na sexta-feira, 15 de novembro. Você pode, vem aqui e marca. na Dia Nacional do Zumbi, você pode falar que você quer oferecer envios, por exemplo, beleza? Então, agora que a gente já explicou como que funciona e como configura aqui o Flex, eu vou explicar para vocês qual que é o custo disso, né? Qual que é o custo disso? Vamos abrir aqui o Excel. Vamos relembrar aqui qual que é o custo para vender no mercado livre para o envios normal para a gente fazer um comparativo. É o seguinte, você vai ter uma faixa para produtos abaixo de 79 e uma faixa para produtos mais ou igual 79. Produtos que você vende abaixo de 79 tem uma regra, produtos que você vende acima de 79 tem outra regra. Qual que é a regra para produtos abaixo de 79? Você vai pagar uma comissão, essa comissão, ela varia de categoria para categoria. Vamos colocar aqui só para a gente entender que aqui é envios normal, mas envio normal aí, que pode ser coleta, correio, pode ser ponto de envio, enfim, aqui a regra é a mesma. Essa comissão depende de qual categoria, as categorias têm comissões diferentes e se o anúncio é clássico ou se ele é prêmio. Vamos considerar que a minha categoria e o anúncio clássico, uma comissão, normalmente, nas maioria das minhas categorias, é de 12%. Beleza? Essa comissão você vai pagar tanto para produtos abaixo de 79 e produtos acima de 79. A gente tem uma taxa fixa que hoje é de 6 reais. Quando você envia produtos abaixo de 79 você tem que pagar essa taxa fixa. Acima de 79 não tem essa taxa fixa. Essa taxa fixa o mercado livre alega que é para ajudar no frete grátis e tudo. Enfim, é uma discussão para outro vídeo, não vem ao caso, mas a taxa é essa aí. Então acima de 79 essa taxa fixa é zero. E tem também o frete. O frete vai depender da categoria, do peso do produto e tudo. O meu frete médio aqui, médio, em média, eu pago 23 reais do frete. Mas o frete você não paga para produtos que está vendendo a menos de 79 porque você já paga a taxa fixa e para produtos acima de 79 sim você vai pagar o frete. Vamos fazer uma simulação aqui com esse valor médio meu que é de 23 reais. Beleza? Essa é a comissão que a gente paga para o mercado livre no envio normal. E quando a gente envia para o flex como que funciona? Vamos jogar para cá. Envio flex. Taxa fixa para produtos abaixo de 79. Então abaixo de 79 a comissão é a mesma coisa funciona do mesmo jeito mas a taxa fixa vamos ver que vai mudar. Na verdade aqui para 79 não muda a taxa fixa. A taxa fixa é de 6 reais para produtos abaixo de 79 e zero para produtos acima de 79. E o frete galera? Produtos abaixo de 79 não tem o frete e produtos acima de 79 também não tem frete. Você não vai pagar o frete para o mercado livre. Vocês vão entender aqui. Então o custo do frete é zero. Porém quando o cliente compra o cliente comprou aqui quando o cliente compra um produto do flex abaixo de 79 ele tem que pagar o frete. E qual que é o valor que o cliente vai pagar do frete? É exatamente aquele valor que eu estava mostrando para vocês antes. Ou 8,90 ou 11,90 ou 15,90 enfim da nossa região ali. Deixa eu lembrar qual que é o médio aqui. Vamos por que foi 8,90 tá galera? Então o cliente teve que comprou e teve que pagar o frete de 8,90. No caso do cliente comprar pelo flex um produto acima de 79 o mercado livre dá a frete grátis. então o cliente não vai pagar esse frete. Então se você não vai receber esse adicional do frete. Porém ele vai te dar um adicional o mercado vai te ajudar com 10% do valor do frete para aquela região que o cliente está comprando. Então supõe que a região aqui seja a mesma e o mercado livre está te passando repassando esse valor no caso de produto abaixo de 79 voltando 8,90 produtos acima de 79 ele vai te passar 10% desse valor aqui. Então o mercado livre vai te passar aqui no caso 8,90 e aqui no caso 89 centavos você vai receber esse valor do mercado livre e aí você vai pagar o frete ou para R3 para J3 ou qualquer outra empresa de motoboy ou você mesmo vai fazer esse frete aí mesmo vou pegar uma bicicleta e entregar você vai lá e entrega e você não vai ter custo você vai entrar com essa grana aqui para você. Vamos simular galera eu uso aqui a R3 e eu pago R$ 11,90 beleza? Vamos pôr aqui R$ 11,90 nessas duas aqui por quê? O que eu quero simular para vocês galera? Quanto que sobra para a gente em cada um dos casos? Vale a pena vender no flex? Será que sobra mais? Sobra normal? Então vamos fazer aqui um produto vamos supor que a gente vendeu um produto aqui e o valor do produto foi de venda R$ 50 e o custo desse produto foi vamos pôr R$ 20 Então galera vamos simular aqui no envio normal qual que foi o nosso lucro quanto que sobrou? O nosso lucro vai ser o valor da venda vendido por R$ 50 menos a comissão que é 12% vezes R$ 50 a comissão sobre o valor da venda menos a taxa fixa menos o frete que é zero e menos o custo do produto Então nesse caso aqui vendi a R$ 50 o meu lucro dessa operação foi R$ 18 Vamos ver aqui qual que foi a nossa margem de contribuição a nossa margem vai ser o lucro dividido pelo valor da venda margem de 36% Agora vamos simular para esse mesmo produto aqui ou aqui depois nós vamos mudar os valores aqui para esse mesmo produto se eu fizesse a venda pelo Flex então suponha foi R$ 50 o custo é o mesmo produto R$ 20 qual que vai ser o meu lucro aqui? Vai ser o valor da venda do produto menos a comissão que é 12% vezes o valor do produto menos a taxa fixa menos o frete que no caso não tem mas só estou colocando aqui para poder depois puxar a fórmula mais R$ 8,90 porque R$ 8,90 o cliente paga ali na venda mas o mercado livre repassa esse valor para a gente menos o que eu vou gastar para pagar a R3 por esse envio menos faltou claro o custo do produto então nesse mesmo caso vejam que a minha margem caiu de 36% para 3% ao invés de lucrar R$ 8,90 eu lucrei R$ 15,00 mas suponha que esse cliente estava em uma área mais longe suponha que ele estava em uma área mais longe e aí ele não pagou R$ 8,90 ele pagou R$ 15,90 o valor que eu pago para R3 é R$ 11,90 independente do lugar neste caso eu estaria sendo mais vantajoso ao invés de ganhar R$ 18,00 eu estou ganhando R$ 22,00 se ele pagou a outra opção esqueci qual que é aqui se ele pagou R$ 13,90 que é outra opção ou é R$ 8,90 ou é R$ 13,90 ou é R$ 15,90 se ele pagou R$ 13,90 do mesmo jeito minha margem vai melhorar porque eu estou pagando para R3 menos do que ele pagou é claro suponha do lado da minha casa moro em uma cidade pequena a galera que mora em uma cidade pequena aqui provavelmente vai ser tudo R$ 8,90 e ela se ela mesma entregar ela não vai ter esse custo da R3 aqui então a margem vai lá para cima e explode é importante entender isso agora a lógica muda quando a gente está falando de o envio acima de R$ 79 para envios acima de R$ 79 vamos pegar um outro exemplo então eu estou vendendo o produto suponha a R$ 120 e o custo desse produto vamos falar que ele é R$ 48 vamos puxar a fórmula aqui qual que vai ser o meu lucro aqui repetindo R$ 120 vezes 12% menos a taxa fixa menos o frete menos o custo da mercadoria beleza então nesse caso aqui produto acima de R$ 79 envio normal está me sobrando 34% nesse exemplo e minha margem de contribuição R$ 28,8 mas como que funciona deixa eu separar aqui galera para ficar mais claro para vocês essa fórmula aqui vou dar um zoom aqui também então como funciona o flex para produtos acima de R$ 79 é aqui que tem uma grande vantagem galera olha só então eu estou vendendo o produto a R$ 120 do mesmo modo o mesmo anúncio só que agora está com o flex habilitado e o custo é R$ 48 qual que vai ser o meu lucro galera vai ser o valor que eu vendi menos 12% do valor que eu vendi 12% de comissão menos taxa fixa eu vou salvar um pouco aqui na forma mas não tem taxa fixa e não tem frete e aí galera eu vou somar porque ele me dá esse rebate aqui de 10% do valor do frete então eu recebo isso mais esses R$ 89 que está aqui menos o que eu vou pagar para R3 e menos o custo do produto obviamente então olha como o meu lucro cresceu galera R$ 34,60 para R$ 46,59 vejam que a minha margem de R$ 28,80 pulou para R$ 38,80 aumentou R$ 10,00 a minha margem estou ganhando mais de R$ 10,00 aqui porque eu vendi produto acima de R$ 79,00 no flex entendeu galera então assim produtos abaixo de R$ 79,00 dependendo da região se a região o valor que o cliente paga e você recebe esse valor for menor do que o seu custo você vai ganhar menos dinheiro vendendo pelo flex do que vendendo pelo envio normal se o valor que o cliente pagou lá por exemplo R$ 15,90 e você recebeu do Mercado Livre esses R$ 15,90 for maior do que o seu custo que no caso meu DR3 é R$ 11,90 então eu vou estar recebendo mais do que eu receberia fazer um envio normal beleza e aí vai depender muito dos envios para onde você está enviando normalmente você vai fazer uma média e vai dar mais ou menos elas por elas pelo menos aqui dá mais ou menos elas por elas nem ganho mais nem ganho menos tá mas no caso de produtos abaixo R$ 79,00 é muito vantajoso galera por quê? porque ao invés de eu pagar o meu frete de R$ 23,00 para o Mercado Livre o frete do Mercado Livre produz R$ 79,00 R$ 23,00 ao invés de eu pagar R$ 23,00 de frete para o Mercado Livre para fazer essa venda eu vou pagar R$ 11,90 para R$ 1,90 ou custo do seu de qualquer motoboy estou falando R$ 3,00 porque é que eu uso qualquer custo de motoboy seu para enviar esse produto e ainda vou ter um rebate de 10% desse valor se em vez de for R$ 8,90 suponho que seja longe é R$ 15,90 vejam que aqui meu rebate já aumenta e minha margem aumenta mais ainda ele vai me dar um rebate de R$ 1,59 eu não pago R$ 23,00 e pago para R$ 3,00 só R$ 11,90 então para produtos acima de R$ 79,00 sempre é vantajoso o flex para produtos abaixo de R$ 79,00 varia pelo menos pela minha experiência a galera que eu converso também a ganha eu não perdi no outro na média dá mais ou menos na mesma então assim quem tem produtos de ticket acima de R$ 79,00 se beneficia muito com o flex outra dúvida que a galera está perguntando muito como que pague tudo você o motoboy vira a sua responsabilidade o flex é a sua responsabilidade de pagar abaixo de R$ 79,00 você recebe o que o cliente pagou para você custear esse frete acima de R$ 79,00 você não paga o flex não paga o frete igual já falei várias vezes e ainda recebe esses 10% para te ajudar a pagar o motoboy dito isso você vai ter que pagar agora o motoboy se na sua cidade não tem nenhum acordo não tem as empresas de PR3 você vai ter que negociar com algum motoboy ou fazer um motoboy próprio ou você mesmo entrega e aí o custo vai variar se você mesmo entregar de bicicleta seu custo é zero se o motoboy te cobrar R$ 20,00 é R$ 20,00 a vantagem dessa R3 é que o motoboy é muito baixo cara seu valor muito baixo tipo R$ 11,90 você não consegue em lugar nenhum aqui em BH é um motoboy que cobra isso e principalmente você pode fazer um envio dois envios os valores ficam sempre o mesmo eles vêm coletam e levam beleza então essas empresas maiores realmente ficam muito vantajosas bom então vou falar como que funciona a R3 a J3 as outras mais ou menos todas funcionam do mesmo modo é o seguinte de 15 em 15 dias eles fecham o ciclo todas as vendas de motoboy que eu fiz do dia 1 ao dia 15 eles fecham esse fluxo e me passam um boleto para eu pagar dia 18 às vezes dia 20 todas as vendas que eu faço do dia 15 ao dia 30 31 eles esperam fechar essa quinzena aí depois dia 3 dia 4 dia 5 eles me mandam um boleto convencimento dia 3 dia 4 dia 5 para eu pagar o que eu gastei vou mostrar uma fatura para vocês que vocês precisam entender porque muita gente me perguntou isso então eu pensei em mostrar aqui para vocês então a R3 me manda fechando com esses dias tudo certinho galera que eu só vou tirar o nome das pessoas aqui para não expor as pessoas e mostra pedido por pedido o código o número do pedido qual o valor daquela nota fiscal qual que é o valor que eu paguei do frete veja que é tudo 11,90 ele mostra tudo detalhadinho manda aqui e aí no final eu tenho aqui todo o valor de nota fiscal desse período que eu peguei então assim foi 10.774 o valor do frete 1.904 reais aqui foi o total dessa quinzena 160 envios então quantos Bruno você está fazendo por dia sei lá 160 por mês dá uns 320 320 dividido por 22 dias úteis 14 14,5 média de 15 flex por dia é o que a gente faz aqui na operação se eu estivesse em São Paulo igual eu falei certamente eu faria mais e quem está às vezes nessas áreas que está começando certamente vai começar devagar não tenho dúvida disso mas aos pouquinhos o trem vai andando beleza galera e é isso pessoal basicamente é isso então de modo bem resumido resumi tudo agora o que é o flex é o entrega no mesmo dia motoboy do mercado livre o mercado livre que faz o motoboy não você que tem que fazer o motoboy nas principais cidades já tem empresas que tem tudo configurado certinho como motoboy igual o caso da R3 a J3 e outras que eles já tem um sistema todo integrado já tem um valor fixo que eles fazem que é tudo que eu expliquei aqui nessa planilhinha Bruno toda vez que eu faço uma planilha galera me pede você vê o que eu fiz na hora que é planilha manda planilha não galera chega presta atenção no que eu fiz nas contas que eu fiz e faz a sua própria para não ter erro porque você pega uma planilha que a outra pessoa fez e aí você mexe numa fórmula sem querer você vai acabar fazendo merda e vai medir errado beleza então é isso se na sua cidade já tem essas empresas que fazem eu recomendo porque eles fazem todo o processo é muito mais fácil senão você tem você mesmo entregar ou pegar um motoboy qualquer dá um jeito de entregar lá e tem que usar o aplicativo no aplicativo você vai dar basta tem tudo lá como que funciona o aplicativo galera não sei porque eu sempre usei R3 então não precisa acessar o aplicativo só precisa acessar o aplicativo quem não usa essas empresas parceiras envios abaixo de R$79 pode ser que você tenha um lucro maior ou pode ser que você tenha um lucro menor vai depender do valor que você recebeu e do valor que você está gastando para enviar acima de R$79 a não ser que você não tenha nenhum motoboy e o motoboy da cidade seja mais caro que o valor do frete o que eu acho difícil normalmente acima de R$79 acaba sobrando mais para a gente nossa margem melhora quando vende para o flex quando faz o envio normal ah outra coisa galera você tem a opção de marcar anúncio por anúncio ou em massa dentro do mercado livre se aquele produto aquele anúncio vai ter o flex ou não essa é outra informação importante eu acho que ficou bem claro galera se tiver mais dúvidas coloquem aí e é isso galera não fiquem muito animados que é das áreas novas que eu imagino que vai levar um tempo até realmente o negócio está girando legal em questão de volume de faturamento galera o flex tem uma outra vantagem que eu não posso falar aqui ai 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 mas por exemplo ele não precisa que você gere a nota fiscal para poder gerar a etiqueta aí para algumas pessoas isso pode ser uma vantagem acho que é o máximo que eu posso falar por aqui beleza galera um abraço até o próximo vídeo